Música 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 Tropas em posição Música 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 Vamos lá. 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 Descend the A-point. This keeps the pressure on! Victory is close! A designated grid zone! Attention to the map! A-point. 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 Mostly, the object will work. That's close by the artillery. 良いので、第1艦隊です! � E aí 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 Alho, abençoe-me! Vai devagar! Ok, pessoal, preparem o que tem! Tchau, tchau!